Música Feliz aí por voltar, um empréstimo que foi bem, um aprendizado muito bom para todos nós, não só para mim, mas para a rapaziada. É uma semana muito intensa, como a gente já conhece aqui do Madureira, o calor, feliz aí por voltar e focar, o time está muito focado na Copa Riva. Música 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 Música